Salve pessoal, vou aqui conferir a minha pontuação do meu time do Campeonato Paulista no Premier League. Vamos lá começar aqui pelo goleiro Cássio 10.10 e na defesa de Guilherme Lopes 0, Félix Torres 12.75, Jonathan 6.60 e Danilo Barcelos 10.05 e no meio de campo de Rafael Veiga 0, Maicon 17.85 e Rodrigo Gal 7.95 e no ataque de Juninho Todinho 0, Pedro Raul 1.50 e Yuri Alberto 12.20 Yuri Alberto foi o campeão da equipe e o técnico Abel Ferreira 5.96 e a parcial foi de 84.96 essa foi a minha pontuação do meu time do Campeonato Paulista no Premier League e aí quando você pontuou seu time do Campeonato Paulista no Premier League deixa os comentários esse foi o vídeo, obrigado a todos que vão vir aqui obrigado a todos que vão vir aqui no canal gostou do conteúdo, não é inscrito? inscreve no canal, deixa o like é nó até o próximo vídeo, fui!